Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Onde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Olá! Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio Do Big Brother Belinha E hoje vamos ao resultado Do paredão triplo Lady Joker, Penny e Rapina Veja agora quem será o eliminado da semana Estamos aqui com todos os participantes reunidos E vamos para o resultado final Do segundo paredão Do Big Brother Belinha Hoje estamos aqui com as três emparedadas Lady Joker, Penny e Rapina E com 79% dos votos Uma votação Bem expressiva A eliminada de hoje É É você, Rapina Você não se arrepender de terem feito isso Ela não falou nem com a Arlequina Ela ficou muito brava Já vai tarde A minha sobrinha deve estar tão triste agora Pronto, a Rapina já saiu E agora nós vamos direto Para a prova do líder e do anjo Já? Será uma prova só E vocês terão que formar duplas Duplas? Eu quero ir com a Lady Joker Mas antes Antes A líder Bia Terá direito de vetar Um participante Que não poderá participar da prova Eu fico com você, Bia Bia, por favor, um participante Somos amigos, hein, Bia Bem amigos Gente, eu não esperava por isso Confesso que eu estou bem nervosa Mas eu estou determinada Faz um tempo que uma pessoa aí está me perseguindo E eu fui até ameaçada Essa pessoa falou que se ficasse na casa Ia votar em mim Inclusive eu fiquei muito triste que essa pessoa ficou Porque ela é muito malvada E eu vou ter que vetar a Penny Mas eu vi que não fui eu Eu não acredito nem isso, Bia Ela disse que ia votar em mim se ela ficasse Me ameaçou Então vai você, Penny Eu não queria votar nela Se ela não tivesse me ameaçada Eu não teria votado nela de novo hoje Eu teria ido em outra pessoa Mas como ela me ameaçou Vai ser a Penny Ou seja, a Penny não vai participar da prova Não é o mesmo Exato, Lua A Penny está vetada Não poderá participar da prova Ai, que pena, Penny Bom, então vamos lá para a primeira dupla Bia e a Regina Cada uma terá quatro gestes Vai de conversão Quase Ai, Alequina, quase Fica no meio, fica bem no meio, Alequina Vai, vai Quase O vento, hein É o vento É o vento Faltam só duas bolinhas Espera aí, Alex Deixa eu ficar bem no meio Vamos lá Tem que ser só uma Última, última Pelo menos uma Pelo menos uma Foi Bom, a primeira dupla Bia e a Lequina Pontuaram Nenhum ponto Agora é a vez Da Lady Joker Como é que o Diogo está de óculos Eu já disse a você Pode começar Eu já disse a você Estou de primeira Posso ir? Um, dois, três e um Ah, vai Sou eu Tudo pela fama Vai logo Nossa, não vendo que está muito forte Vai Joker Eu pego mais uma Calma, nós vamos comemorar Calma Vai Joker Mais uma Vai Lady Joker Bom, a segunda dupla Lady Joker e Joker Pontuaram Dois pontos Isso Agora é a vez Da terceira dupla Belinha e Lua Podem começar Vai Lua Vai Vai Lua Vai Lua Vai Belinha Vai Belo A segunda e a terceira dupla Agora estão empatadas Cada uma com dez pontos E agora é a vez Da última dupla Coringa e Vinibug Vamos começar A gente vai ganhar comida Vai comida Calma Perde, perde Espera aí Vai Vai, não acertou Vai 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 Vai, vai Outro Quase O vento levou Estamos aqui com a dupla vencedora Coringa e Vinibug Fizeram quatro pontos Parabéns Parabéns irmão E agora terão que decidir Quem será o novo líder E o novo anjo Nossa E agora eu não sei Tira a impaupá E aí, Coringa Eu queria ser o líder Eu também Ah, então vamos tirar no pau impa mesmo Melhor do que pau impa não seria pedra, papel e tesoura, não Pedra, papel Não, para o impa Tá, pau impa Como que faz mesmo? Ah, eu lembrei como é que faz para o impa Eu sou o pá Eu sou o impa Tá, bom Um, dois, três, uma ha Tá Três, zero Impa Eu ganhei Eu sou o líder Você é o novo líder Ah, eu 바�o por líder Bom, já estamos aqui com o novo líder Coringa e o novo anjo Vinibug Bom Antes da indicação do líder Vinibug, como anjo Você pode imunizar um participante Ei Vinibug, eu gosto muito de você Vinibug Tamo junto, tamo junto, eu nunca vou dar pra você não, tô brincando, tô brincando talvez um dia Mas hoje eu fiz minha escolha Eu queria imunizar a Belinha hoje, mas eu conversei com ela E ela disse que chegamos a um consenso que é mais perigoso a Lua nesse paredão Então eu vou dar a imunidade para a Lua Que novidade, uma sorte A Lua que sai imune Era pra você ter mandado pra mim Eu sou amiga dele, sim Bom, e agora temos a indicação do líder Coringa, quem você manda para o paredão? E quem eu mando para o paredão? Então vamos lá Eu tenho mil e um motivos pra mandar a pessoa que eu vou mandar para o paredão hoje Então o meu discurso, ele vai ser breve Essa pessoa que eu vou indicar para o paredão Já foi muito próxima É uma pessoa bem próxima Que já foi próxima na verdade Fora que com o tempo Essa pessoa me traiu Isso mesmo Essa pessoa me traiu na cara dura Sabe, silêncio gente Que agora é a vez do líder falar Esse cara arrequina com o príncipe das três É, ele tá de conversa Ai, peraí Vamos lá Como eu dizia antes de me atrapalhar Eu vou indicar uma pessoa Que me traiu na cara dura Pois é Essa pessoa começou a namorar com a minha irmã Saber se ela é minha irmã Eu tô sendo bem breve E agora eu posso surpreender todos Com a minha indicação que ninguém imaginaria O Joker O Joker O Joker A minha indicação para o paredão é o Joker Calma amigo, vai dar tudo certo Joker, então você está no paredão Ih, se deu mal Primeira vez o Joker no paredão Mas, dessa vez O indicado pelo líder Tem o contra-gol Joker, quem você leva para o paredão? Eu não sei se eu fico feliz Ou se eu fico triste Bom, eu não vou indicar a pele Porque ela é minha amiga Para esse paredão Eu vou puxar A Arlequina A Arlequina Exatamente A Arlequina A Arlequina Então, você também está no paredão E agora Não fazia parte dos meus planos da Arlequina Para a votação do confeccionado Tudo culpa do Curi Mas a Arlequina não vai sair Olá, Arlequina Olá Bom, seu voto e seus motivos Bom, eu vou votar na Penny Porque ela é muito malvada E porque ela fica Degochando de mim aqui na casa Então, meu voto vai ser não Certo, obrigado Bom Olá, Belinha Olá, Doutor Caolho E aí, seu voto e seus motivos Tá Bom Como o It e a Rapina Saíram da casa A Arlequina já está no paredão De qualquer forma Eu não ia votar nela Por causa que ela é muito minha amiga O Arlinga é meu amigo, né E o Joker Eu não iria voltar nele Por causa que Ele me deu imunidade, né Mesmo que eles não estivessem no paredão Ele me deu imunidade Então, eu não iria voltar nele E a Penny acabou de sair do paredão Então, eu não iria voltar nela Porque eu estou com um pouquinho de pena, né, gente Então, eu não vou voltar na Penny Bia Eu não vou voltar Minha mãe, né Eu não vou voltar O Vini Buggy Eu não vou voltar E bom Belinha, só lembrando que A Lua está imune É, de qualquer forma Eu não iria votar nela, né, gente Ela é minha mãe E bom A Lady Joker Ela é muito inimiga minha Na música, né Eu ouvi falando que Os irmãos preferem a minha música Então, eu vou voltar Na Lady Joker Certo, obrigado, Belinha Olá, Belinha Oi Então, seu voto E seus motivos É, eu vou manter o meu voto na Penny Pelo que eu falei Ela é a vila mais malvada que tem aqui Ela sempre fez muita maldade com a gente E eu tenho certeza Que ela vai continuar fazendo muitas maldades Então, o meu voto vai nela Por esse motivo Certo, Belinha, obrigado Olá, é pra sentar aqui? Sim Olá, doutor Olá, Joker Oi Seu voto e seus motivos Eu não estou feliz com nada disso Que está acontecendo aqui dentro Eu quero deixar bem claro Que eu sou uma pessoa justa Por isso, eu quero que vá pro paredão O Vinnie Bug Então, seu voto vai pro Vinnie Bug? Isso Certo, Joker Obrigado Obrigado Olá, Lady Joker Oi, doutor Caolho Oi, pessoal de casa Muito obrigada por ter me deixado aqui Fiquei muito triste pela rapina Porque a minha sobrinha com certeza Deve ficar muito triste em casa Mas é o jogo, né? É, então Seu voto e seus motivos Bom, doutor Caolho Eu vou manter o meu voto Da semana passada Eu vou continuar votando no Vinnie Porque as únicas opções que eu tenho agora É ele Infelizmente Eu não vou votar na Lua Porque eu quero muito ser amiga dela Sabe? Só lembrando A Lua está imune É, justamente E a Bia também Eu quero muito me aproximar da Bia E eu gosto muito da Belinha Então só me resta nele Infelizmente Certo, Lady Joker Obrigado Olá, Lua Boa noite da Tacaolho Então O seu voto E os seus motivos, Lua Eu queria dizer que eu tô muito obrigada Não, calma Tô muito emocionada Obrigada, Brasil Porque vocês tiraram a rapina Eu tô muito feliz E bom Eu tenho algumas pessoas pra votar Eu vou votar na Penny Porque Ela é a vila mais malvada que tem Aqui no pedaço E é a minha primeira opção de voto Depois da rapina Certo, Lua Obrigado Beijo, Brasil Vocês Olá, Penny Olá Então O seu voto E os seus motivos É Foi muito difícil Muito difícil escolher esse voto Porque Eu saí de dois paredões Né Agora Duas semanas atrás E aí A Bia Que ficou me ameaçando Porque no primeiro paredão Ela votou em mim Certo No segundo paredão Ela me colocou direto E nesse agora Ela me libertou da prova do líder Eu tenho muitos motivos pra votar nela Mas, porém Eu não vou votar nela Certo Eu vou votar no Vinny Bold Por quê? Porque Pela contagem que eu fiz Assim Pensando em quem Eu vou votar em quem É uma estratégia minha E eu acho que ele vai para o meu lugar Certo Pene Obrigado Olá Vinny Bold Olá Então O seu voto E os seus motivos Eu tô um pouco nervoso Porque Eu escutei umas conversinhas Uns planos aí E eu acho que Estão votando em mim Mas vamos lá Por motivos Novamente de defesa E porque ela fica falando mal de mim Fica falando coisa da rapina Ela quer me colocar Contra o público Então eu vou votar de novo Na Lady Joker Certo Obrigado Bom Votação Encerrada E para surpresa de uns Ou não Tivemos Um empate Eu sabia Entre Penny E Vinny Hoog Com isso O líder Coringa Tem o voto de Mineva E Manda um Pro Paredão Mais um pro paredão Quem eu vou mandar Já posso falar Quem eu vou mandar pro paredão Fala Bobão Coringa não esquece Dá só passar Silêncio Primeiramente Primeiramente Deixa eu falar Vocês nunca me deixam falar Eu já falei Eu quero ser curto e breve Mas vocês não me deixam ser curto e breve Tá bom Eu Vou indicar A Penny Porque eu quero justificar O Vini fez dupla comigo Primeiramente Segundamente Ele me dá comida Então se eu colocar ele Ele vai parar de me dar comida Né Então eu Até gosta um pouquinho Um pouquinho Assim Eles são um pouquinho Mesmo E a Penny fede Fala logo A Penny fede muito E tá deixando a casa Muito fedida Então vai a Penny pro paredão Gente O Vini é um seguido Da Penny Ai Mas ela tá voltando Toda vez Ela é forte Tem pouco Acha dela Mas é maltrada É Mas ninguém é muito mais O cheiro dela aqui Eu já digo logo Tá muito fedida No Vini é um tribo Na semana Temos Arlequina Jokel E Penny O líder Coringa Ira sortear Um participante Para escolher Ou melhor Para saber o voto De outro participante Tá bom Já escolhi Participante Ou a participante É Ai tá presa Na minha luva Quem? Quem que é? Lua A Lua vai escolher Hum Ai gente Que difícil E quem você quer saber O voto? Ô Lua Vê O Vini Teve empate Não foi? Três pessoas Devem ter votado É a Lua Que tem que escolher Ih trenta Trenta das duas Bom bom Pensa bem Lua Pensa bem A Alequina votou Eu vou ter na Penny É lógico Porque ela tem inveja de mim Ah não Eu não posso É muito Tem inveja Você fez com isso A Alequina Joker E Penny Se enfrentam Neste paredão E agora Cada um terá Quinze segundos Para defender A sua permanência Na casa A Alequina Pode começar Bom Eu quero muito Muito ficar Porque a Jorkina Ela está me assistindo E eu quero dar orgulho Para minha filha Sabe E também O Joker E a Penny Eles fizeram muitas maldades A Penny está fedendo muito aqui Enfim É por isso que eu quero ficar Para dar orgulho Para minha filha E um futuro melhor para ela Certo A Alequina Joker Quinze segundos Eu sou uma pessoa justa Eu estou aqui Mas eu estou ajudando A todos nessa casa A Penny Também é justiçada Ela chora toda noite Porque ela foi para o paredão E agora foi de novo Eu também estou ajudando A todos aqui E o Vinnie Bug Não merece ficar nessa casa Por isso que eu voto nele Toda semana Certo Joker E agora A Penny Cinze segundos Penny Eu quero dizer que Eu não mereço estar em três paredões seguidos Sendo que eu sou amiga de todo mundo aqui E se vocês me deixarem Se vocês me deixarem Eu pulo na piscina com roupa e tudo Certo Penny Bora Então Votação aberta Vote para que você Que é que saia da casa A Alequina Joker O Penny Até o próximo episódio Tchau 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 Tchau